Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você tá assistindo. Hoje no Caracara eu vou receber, gente, um artista mirinho, um tiker, dançarino. A primeira vez que eu tô entrevistando um menor de idade, tô bem nervoso, mas o garoto é muito talentoso. Então pode vir pra cá, João Vitor Menezes. Fala aí, gente! Isso aí, João, muito obrigado por você ter aceitado o convite de gravar essa entrevista aqui comigo. Cara, máximo, vai ser o máximo. Não, é eu que se peço obrigado, cara, por estar aqui com você, dando entrevista pra galera toda aí. João, você tem apenas 14 anos, que você me disse, e como que começou a sua vida no mundo artístico? Poxa, eu comecei com meus 5 anos de idade, num projeto de escola chamado Mais Educação. O professor Johnny São Paulo, aí ele viu que eu tinha esse dom da dança, me levou pra fazer alguns comerciais. Participamos de muitos festivais pelo Brasil também. E agora veio essa oportunidade de estar fazendo uma novela. E teve muita influência também dos seus pais, amigos? Sim, sim, todos me apoiaram, meus amigos. Ainda mais os meus pais estão sempre comigo, estão batalhando junto comigo, meu professor de dança também. Ah, entendi. E a dança, cara? A dança também entrou na sua vida na escola? Sim, então a dança faz parte de mim. É a metade de mim a dança. Tipo assim, eu tô andando na rua de boa, do nada eu faço um passo de dança, minha mãe sempre me cutucando. Para de ouvir, faz isso. Tá no meio da rua, andando, dançando, tá todo mundo vendo. Eu falei, não mãe, eu vou continuar dançando. Porque faz parte de mim, né, pois. Entendi. E o que é mais difícil de se fazer? Atuar, dançar? Bom, para mim, antes, para mim era atuar. Porque ainda não tinha muito essa intimidade com a câmera. Mas eu tinha feito alguns comerciais, mas, tipo assim, nem muito nervoso. Errava a dança, errava a fala, essas coisas. Mas agora, para mim, é normal, porque eu venho batalhando, fazendo curso de teatro, workshops. E agora eu tô aí, de boa, de frente para a câmera. É, esse negócio de câmera é complicado mesmo, né? Mas televisão, porque é assim, né? Tem várias, aí acende aquela luzinha vermelha. Você tem que olhar para onde está acendendo a luz vermelha, né? É o seu futuro, né? Você quer levar isso para a sua vida, você quer ser um grande artista. Sim, eu quero ser um artista bem reconhecido pelo meu talento e dar um futuro para mim e para a minha família também, para os meus pais, para os meus familiares. Entendido. E do mundo dos artistas, tem algum artista que você se inspire nele? Que você quer que seja assim, cara, tipo eu, tem o Roberto Cabrini, o Léo Dias, eu vejo assim, cara, um dia eu quero chegar no patamar desses caras. Tem alguém que você é assim também, que você pense assim também? Sim, eu penso numa professora de dança, como já falei, de olho em São Paulo. Ele me inspira muito no mundo da dança, das coisas, eu tô sempre com ele. Eu tô praticamente a minha vida toda com ele. Eu conheço dele, tipo assim, antes do meu projeto de escola, eu já conhecia ele, aí eu vim para ele no projeto de escola. E meus pais também, que me incentivam muito, estão sempre comigo. E eu me inspiro neles, cara, para levar essa minha vida pelo meu talento também. Entendi. E como foi esse encontro seu com esse seu professor que te ensina tanto? Foi na sua escola que você falou lá no começo? Sim, sim, foi lá na minha escola, no Projeto Mais Educação, quando eu morava em Três Rios ainda, que é minha cidade natal, Três Rios. Agora eu tô no Rio, devido a que eu tô fazendo alguns trabalhos, novelas, webséries, comerciais. E eu encontrei lá, nossa, foi muito engraçado, porque tipo assim, eu não sabia dançar nada. Ele me ensinou uns passos maneiros lá para fazer, e agora eu tô aí nesse patamar. Entendi. Gravar novelas na maior emissora do Brasil. Qual é a sensação que você tem? Poxa, a sensação é maravilhosa. E me explicaram, porque tipo assim, a Globo, ela me acolheu muito. Foi a melhor emissora que eu já entrei, ó. Eles super carinhosos, super dedicados também à cena. E eu só tenho a agradecer a eles. Entendi. Outra coisa muito legal que você já fez, foi ir a um programa do Silvio Santos, se eu não me engano. Sim. E a sensação de estar de frente com o maior apresentador do Brasil. Sim, sim. Cara, também foi inexplicável, porque tipo assim, lá eu tava muito nervoso. Não sei se alguns perceberam que eu tinha um tabuete de ficar assim, ó. Toda hora eu ficava assim, porque eu tava muito nervoso. O microfone ficava xianto, aquele negócio meio estranho. Eu fiquei muito nervoso, mas graças a Deus eu consegui ganhar. Talento infantil. É só perguntar no outro lado, talento infantil, gente. Que vocês vão me encontrar. Eu tô lá pro finalzinho do vídeo. Entendi. E, João, você ainda é um jovem, 14 anos, você não deve só trabalhar, você deve curtir a vida também, né? O que você gosta de fazer no dia a dia? Eu gosto bastante de jogar bola, soltar pipa. Eu jogo bola aqui na rua, solto pipa aqui no meu terraço também, que é a minha área de gravação de TikTok, gente. Aliás, meu cenário, meu cenário de coração. Subi muito no TikTok lá também. E eu gosto muito de fazer isso. Eu treino também no Google de Placa, que é aqui que a gente faz. Às vezes eu vou lá treinar. E é isso aí, eu gosto muito de fazer essas coisas. Treinar futebol? Sim, jogar futebol. Ah, entendi. Você falou TikTok, cara. É uma nova plataforma que vem abrangendo o mundo. Muitos jovens, muitas pessoas, idosos. Abrange todos os tipos, todos os gênios. E é uma plataforma que vem crescendo tanto. Eu não sei lidar com o TikTok. Eu só sei assistir. Eu adoro. Eu passo a noite ali, ó. Fazendo vídeo pra baixo. Cara, como é crescer numa plataforma dessa? Você já tem ali milhares de seguidores. Sim, sim. É muito gratificante pra mim. Tipo assim, na rua. Eu começo a dançar TikTok, como eu já falei pra você, que eu tô na rua dançando. Minha mãe fica me cutucando pra me parar. Mas eu já sei até os horários. De três às quatro por aí, eu subo no meu terraço que tem uma iluminação boa. E de lá, o meu vídeo vai viralizando. Eu vou ganhando fama também. Tô na rua, alguns pedem pra tirar foto. Falar assim, caramba, é o João no TikTok. Ah, o Tiki. Fala aí, Tiki. Pô, me dá uma foto. Vamos gravar um TikTok. Isso é muito legal. Imagino. E isso dos fãs. Eu acompanhei seu Instagram, porque além de ser um entrevistador, eu também tenho coluna de famosos. E quando eu quero saber da pessoa, eu vou fundo. Eu vejo que você recebe milhares de marcações nos seus stories, né? Parece que você tem bastante fãs. Como é que é lidar com esses fãs? Poxa, é muito legal pra mim. Eu tô mandando na rua alguns pets pra tirar foto. E eu também tenho um grupo no meu Instagram dos meus fãs clubes, que são mais de 50 pessoas. Todo dia eu fico fazendo chamada com eles, batendo um papo. Também respondo a pessoas no direct, porque o sucesso, gente, não pode subir a cabeça. Tem que ter o pé no chão, tem que ser humilde, gente. E eu converso com eles todo dia, a gente fica zoando, a gente dorme em chamada. E isso é muito gratificante pra mim, muito legal. Nossa, que legal, cara. Cara, é incrível, porque eu nunca tinha visto isso, nunca tinha escutado uma pessoa ter tanto carinho com os fãs, assim, como você descreveu agora, de ficar até em chamada com eles. Sim. Isso nunca aperta a sua essência. Isso tá muito maneiro, maravilhoso o que você faz, cara. Uma humildade incrível, uma essência incrível que você não pode perder jamais. Porque a gente que trabalha com o público, são eles que fazem o nosso trabalho. Entende? Então, é incrível. Foi um exemplo que você me deu agora com isso que você falou. De ter essa humildade, esse carinho com as pessoas que estão no chão. Sim, realmente. E paixões lá dentro dos estúdios da Rede Globo, do SBT, ou sei lá, na dança, numa gravação. Já se apaixonou, João? Puxa. Já, já sim, já sim, já sim. Ah, cara, eu... Eu não vou citar o nome dessa pessoa. É famosa? É, sim, sim. Olha lá, hein, garoto. Se eu fosse... Se eu estivesse lá, eu ia me apaixonar pela metade do elenco lá. A Bruna Marquinhos. É de muita gente bonita e talentosa. Sim, sim. Cara, eu fui... Final de 2019. Foi, final de 2019. No Só Toca Top, da Globo. Não sei se você já ouviu falar. Cara, eu ficava assim. Gente, não tem uma pessoa feia aqui. Não é possível. Cara, é muito louco. E para o futuro, João, trabalhos futuros. Tem bastante, bastante planos? Tem bastante planos. Eu, tipo assim, o meu plano é ser um ator reconhecido, bastante reconhecido pelo meu trabalho que eu faço. Também ser um dançarino muito reconhecido. E também ser jogador de futebol, que eu também gosto muito. Caraca, cara! A minha inspiração no futebol é meu pai. Porque meu pai, né, já jogou para fora. Já jogou nesse time aí, Bangu. Esse time, Isaí, do Rio de Janeiro. Ele já jogou profissional, mas ele sofreu uma lesão e parou de jogar. Mas eu me inspiro muito nele. Entendido. Então, além de ser um grande artista, você também é um grande atleta. Sim, sim, sim. Eu gosto muito de praticar a atleta. Gente, que incrível. Mas você vai conseguir conciliar as duas profissões? Ah, eu consigo. Deus já quis. Eu vou conseguir. Deus é um grande iluminador dos seus caminhos, você diria? Deus é pai, não é padrasto. Eu uso muito essa frase. Deus é pai, não é padrasto. Se eu estou aqui hoje, é por causa da minha família e por causa de Deus. Com certeza. Deus é maior do que tudo, cara. A gente tem que agradecer muito a Ele. Dos trabalhos que você já fez aí, qual você diria que você foi melhor, assim? Você fez a melhor atuação ou a melhor dança? Você tem o seu filho favorito, vamos dizer assim? Sim, sim. Eu tenho duas que foram na fala do Semples Imperador, que eu acho que me saiu muito bem na hora da atuação. E também na hora da dança. Eu gostei muito de participar do comercial da Reserva, porque eu era um dos maiores. Ela estava lá atrás, mas estava me destacando muito. Aí no comercial, praticamente só apareceu eu lá, dançando e tal. Estava ajudando o mortal para trás e você dá o mortal para trás também, né? E... É, para mim é a Eric e nos tempos Imperador. Se Deus quiser, vai vir mais trabalho por aí. Com certeza. Onde você se vê daqui a 10 anos? Poxa. Eu me vejo daqui a 10 anos morando, fazendo essas novelas em Hollywood, né? Novela americana. Obrigada. Então, eu me lembro. Você vai fazer esses filmes aí, ter uma carreira bem longa pela frente, fazer uns 145 filmes, umas 300 novelas, minhas profissionais, se Deus quiser. E um cara que você... Um cara ou uma menina, sei lá, que você queira atuar ao lado dessa pessoa. Eu, por exemplo, o meu sonho de entrevistar uma pessoa eu não vou conseguir realizar, porque o meu sonho era entrevistar a Erika Amargo e a Erika foi. E você tem alguém que você queira muito atuar ao lado dessa pessoa? Sim, sim. A Juliana Paz, que fez a Maria da Paz, que é a dona do pedaço, queria muito atuar com ela. Ela é muito bonita e talentosa. Verdade. Cara, quando eu era criança, eu tinha muita essa mania de artista, só que onde eu me encontrei foi no jornalismo, sabe? Foi um amor à primeira vista. E, cara, eu sonhava muito, eu tinha muitos sonhos. Sonhos, onde eu fazia uma novela, onde a Carolina Dickmann fazia o papel de minha mãe na novela. Eu sonhava diversos. O que é isso? Eu ainda vou falar pra Carolina, nos meus sonhos eu atuava do seu lado e você era a minha mãe na novela. Não vai me matar o seu garoto. Ele falando que eu sou a mãe dele. É muito louco isso, né? Você sonha muito, João, com essas coisas? Sim, eu sonho bastante, sonho muito. Sonho que daqui pra frente eu vou fazer umas várias novelas, ser um ator reconhecido. Não vou poder nem andar na rua. Eu sonho assim. Mas sempre com o pé no chão. Cara, eu tenho muito disso também. Só que às vezes eu fico com medo assim, cara, eu sou comunista de fofoca, né? De famosos. Eu fico assim, cara, eu solto uma matéria aí. Será que se eu sair na rua, os fãs dessa pessoa não vão querer me matar? Eu tenho esse pensamento, mas eu acho que não. Porque eu pego leve, eu sou muito de boa, sabe? Eu não vou falando das coisas não. Cuidado, hein, garoto? Você tá meu vizinho. Qualquer coisa eu solto lá na coluna. Ah, o ator João Vito foi visto no céu. Escrever a minha especialidade. Falar também. Mas... Cara, eu acho que eu já perguntei tudo que eu tinha que perguntar. Você tem algo pra me perguntar? Alguma coisa? Ou não? A gente pode encerrar? É com você. Aqui é você. Eu só quero dar um recadinho pra rapaziada aí, ó. Gente, ó. Quem tem um sonho, nunca desista. Deus acima de tudo. Sempre manter o pé no chão. E ó, Deus é pai, não é padrasto. Tem que acreditar nele pra chegar, pra realizar os seus sonhos. Com certeza. Então, João já deu o recado. Mais uma vez, agradecer ao João. Agradecer a mãe do João, que é sua assessora. E que foi a ponte pra gente fazer essa entrevista. Adorei conversar esses minutos com você. Também, também. Conhecer mais sobre o João. E muito sucesso pra você. Você é muito talentoso e seu futuro já tá garantido aí. Eu creio muito nisso. Bom? Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.